Olá muito obrigado pela sua companhia em mais um vídeo do canal Vivo de Moto hoje aqui rodando pelo centro da cidade que eu moro que é Itu interior de São Paulo hoje o rolê não vai ser na estrada justamente vai ser aqui na cidade no centro quero te convidar para ir comigo você vai conhecer uma pessoa que é amigo de longa data e é um artista Luciano Luz artista Ituano professor inclusive ele não só sabe fazer como sabe ensinar a fazer ele faz umas artes pop que você vai pirar tem cada coisa massa e também desenhos em lápis tá rolando uma exposição dele aqui Luz Lápis Ação muito massa vamos descer aqui pelo centro onde ele fica na casa da cultura fica bem na praça principal de Itu aqui à esquerda a praça do Carmo gostosinha também e descendo essa rua aqui a rua Barão do Itaim lá no final é a praça da matriz onde fica o famoso orelhão gigante de Itu aqui no sul nessa praça tem também o semáforo ali tamanho desproporcional enorme esse não dá para você passar e falar que não viu tem que ser muito ruim no volante para passar reto no semáforo desse tamanho que a nossa igreja matriz e ali o semáforo enorme tá meio contra-luz acho para você aqui espero que dê para ver bem ali e nessa praça que fica o orelhão mega gigante é muito gostoso Itu você que não conhece vale a pena um rolezinho você de São Paulo tá tão pertinho Castelo Branco uma verdadeira avenida para chegar aqui em Itu venha nos visitar você vai gostar tenho certeza que vai gostar muito vamos lá abriu eu vou deixar a moto no estacionamento ali ó bem na esquina essa é a praça da matriz charmosíssima e aqui atrás orelhão gigante é uma cidade bem histórica muito bacana se você estudar um pouco sobre tudo vai dar vontade de você vir aqui conhecer com certeza a casa da cultura fica aqui ao lado desses guardações aqui amarelos esse prédio lindo aqui vou deixar a moto ali e já volto aqui e aqui Luciano Elvis Luz esse cenário aqui não é à toa ao quem tá ali atrás super Elvis por quê é porque é um dos preferidos ídolos né ser retratado né dentro da questão musical né e ontem ontem foi 13 de julho dia mundial do rock né esse dia é por causa do live ele né o festival que teve então eles deram o dia ao 3 de julho mas nos Estados Unidos eles comemoram o dia mundial o dia nacional do rock por causa da música que foi gravada em 54 that's a right mama que é considerada a primeira música do rock aí vou até colocar um trechinho aqui perder a monetização e olha que legal o Luciano é dos nossos é custom zero custom zero mais porque ele é customizador também ele tem uma virada 250 mesmo ano da minha 2000 também 2000 mesmo ano da minha dessa que tá sendo rifada agora a minha tá original perto da dele a dele tá super customizada enquanto ele vai falar um pouquinho da motoca aqui da história dessa moto há quantos anos com ela 22 anos 22 anos com a moto olha bateu todos os recordes não parece ninguém que ficou mais tempo enquanto ele vai falar um pouquinho da moto você acompanha aí algumas imagens algumas fotos ele acabou de restaurar novamente e ela tem uma frente Springer massa né também chamado de bengala estilingue bengala estilingue também e aí conta a história dessa moto na sua vida eu tenho uma paixão por choppers né é uma paixão antiga antes da virar água eu tive um triciclo né porque eu queria ter uma pausinha aí o primeiro triciclo montado aqui tu é pioneiro sim segue a história primeiro triciclo emplacado até primeiro emplacado deu trabalho mas saiu deu bom trabalho pois é e depois que eu desfez né do triciclo e eu desfiz por motivos assim que na época você podia andar sem capacete no triciclo você não pagava pedágio aí sim né e aí eu só tinha uma garagem em casa aí começou a ferver de construções de triciclo por aí os triciclos que fizeram depois assim fugia a característica da cultura chopper né não gosto muito respeito quem tem mas não é o meu estilo e aí tive que pagar pedágio e aí teve que andar de capacete mas um pouco e usar cinto de segurança né é estragou tudo e aí não tinha garagem pra pôr mais meu pai comprou um carro desanimou e resolvi fazer uma moto chopper aí boa e aí que entrou a viragem aí que entrou a viragem eu falei pô eu preciso de uma moto econômica sim e é muito e na época ela era nova era de mercado né tinha lançamento e eu no primeiro dia que eu comprei nova ela eu cortei ela no meio meu pai aumentei ela a 30 centímetros de largura pro pé minha perna é comprida né é você tá vendo aqui a diferença né Dendevito e Schoenegger pra poder ficar esticada as pernas né descansado porque eu não gosto da ideia do alongador né e eu amo a chopper né e entre as choppers tem as choppers de retentor e a spring né essa spring é homenagem a arma né a arma usada pelos norte-americanos de duas molas né porque ela tem uma mola ela tem em cima uma mola e uma contramola de retentor né e aí começou a ideia de fazer uma chopper né é a primeira chopper de Itu olha o cara pioneiro duas vezes ela é a primeira chopper de Itu ela é a primeira ainda única spring na cidade olha que exclusividade e eu pessoalmente aqui andando na região não vi uma moto eu também eu vi triciclo mas moto não vi não eu também eu rodo bastante por aqui verdade não quando acha é são originais da Harley é a Harley que lançou esse tipo de frente só que curta né pra motocursos não pra chopper detalhe caríssimo a sua você fez sim eu que fiz não adianta encomendar com ele não porque ele tá muito ocupado por aqui trabalhando dando aula né você dá aula aqui também não? dá aula aqui também dá aula aqui na escola de Arte na Emília né escola em sessão dá aula particular e a noite em casa também aí eu tenho que produzir meus trabalhos tenho que montar exposição então nada de frente springer feita pelo Luciano se ele quisesse fabricar isso estaria nossa estaria bem ocupado mas sabe que eu nunca pensei nisso é que eu sou empreendedor onde eu olho eu vejo como é que foi um negócio quem sabe daqui não sai quem sabe aguenta aí aguenta aí eu trago novidades e o Luciano ensina a fazer isso que eu tô colocando na tela aí que parece uma foto eu não sei como é que pode uma pessoa como eu que não sabe nada de desenho é capaz de um dia chegar nesse nível sim isso é muito legal você tá comentando porque eu tenho que lidar com duas coisas né eu precisei criar um método pra ensinar as pessoas a desenhar sem precisar de talento e sem precisar que elas tenham o tal do dom que as pessoas falam não precisa tá é o método que gera isso nas pessoas ao longo dos exercícios não precisa de talento? não de nada precisa ter paixão gostar porque vai ter que fazer exercício como na música clássica de piano por exemplo que você tem que treinar partitura né tem que treinar notas musicais você vai ter que treinar também as notas musicais da arte que são os elementos né que compõem luz e traços e sombras né caramba que massa e você vai desenvolver né hoje eu tô com 140 alunos aqui em Itu já tive 2.600 alunos e nunca nenhum deu errado todos eles aprendem só falta eu ver aqui dar errado eu não vou dar errado eu tô tendencioso a fazer queria fazer desenhos desse universo custo que eu tanto gosto desenhar minha moto eu tenho a minha que eu desenhei vai tá aí na tela ó puxar aí veja aí olha aqui ó se eu conseguisse fazer isso eu redesenharia a Genô minha eterna paixão a Laranjinha a Gordona a Vestar agora Eleanor e a a Viraguinha 250 claro também eu adoraria fazer isso quem sabe quem sabe o novo aluno já daria uma exposição já daria uma exposição ó já deu ideia tá vendo e a Art Pop o que é isso porque é um negócio que encanta os olhos você fica parado ali pode ficar por minutos ali sempre tem uma novidade eu já vi algumas obras suas várias vezes ele é sempre inédita pra mim é muito legal eu já filmei já vi a Olho Nu já filmei muitas vezes e toda vez que eu dou de cara com essa arte eu fico ali então é a Art Pop né ela surge nos Estados Unidos né como eu tenho uma queda muito grande né ninguém percebeu ainda a cultura mas isso aí é natural porque a turma fala assim você não gosta muito das coisas do Brasil eu tenho coisas do Brasil cantores coisas aqui só que a gente passa a juventude assistindo pica-pau Zé Colmeia e Yellowstone né é pior que é sabe foi feita uma lavagem cerebral praticamente na nossa cabeça quando criança os episódios a feiticeira todo mundo do tempo né nossa também era tudo coisa isso chips chips era dado a gente que é criança na década de 70 80 é teve muita influência muita influência da música do rádio no seu caso não foi uma influência acho que a Ceguã tropeçou ia te entregar lá e acabou largando aqui por Itu e tá aqui um baita artista tá tendo uma exposição aqui chama Luz Lápis Ação Ação não inverti Luz Lápis Ação eu ia programar esse vídeo pra um futuro mas eu vou soltar imediatamente pra que você possa vir conhecer tu e conhecer essa exposição conhecer o Luciano trocar uma ideia com ele que ele ficou aqui eu tô esperando ó a pessoa entra ele vai lá ele atende tem uma paciência ele explica a obra as pessoas fazem perguntas de todo tipo e ele vai tá aqui pra te receber a Casa Cultura fica na Praça Padre Miguel número 56 56 na famosa Praça do Orelhão Praça do Orelhão já demonstrei ele ali fica facinho de achar vem aqui conhecer que vale muito a pena obrigado por me receber foi de sopetão como sempre Luciano eu tô livre posso ir aí? venha já estou aqui por favor venha também tomar um café um chá aqui conhecer a exposição tem bastante coisas assim do universo da música e do cinema coisas que você só encontra no interior eu chamo de sorvetinho ordinário e o nome certo é sorvete americano olha aqui é um sorvete de rosca fica aqui bem do lado da igreja matriz muito próximo aonde tá acontecendo a exposição é nessa calçada aqui número 56 até a igreja resolveu tocar seu sino só uma badalada e aqui o meu sorvetinho sorvetinho ordinário 5 reais é uma delícia isso olha só muito obrigado pela simpatia também valeu eu vou terminando esse vídeo por aqui vou deixar o meu sorvetinho deixa eu fazer um forte abraço muito obrigado pela companhia de sempre a motoca tá aqui e vamos embora partiu aqui o nosso amigo que já até colocou o adesivo do canal aqui olha que legal manda um oi pra todo olha aí já tem até um adesivo aqui do canal valeu até o próximo vídeo tchau tchau